Em São Paulo, uma instalação na Avenida Paulista quer despertar nas pessoas o interesse pela ciência. Na avenida conhecida por atrair quem quer passear, o que desperta tamanha curiosidade a ponto de as pessoas pararem para enfrentar fila. A exposição de química. Quem diria que seria ela a dona da atração? Uma infinidade de informações científicas agora cabem nesse cubo de LED. A ideia de popularizar átomos e moléculas veio dos próprios químicos. Ela está quando você acorda, escova os dentes, lava seu rosto, usa o banheiro, depois você vai se alimentar, tem muita química lá. Depois você vai sair para a rua, você vai, oh, eu vou usar o metrô, não sei o que, tem energia. Como é que é gerada essa energia? Então isso faz parte. Os experimentos dentro do cubo deixam o povo de cabelo em pé e provocam reações animadíssimas. Lembra da tabela periódica da época da escola? Ela é um dos maiores feitos da ciência porque organizou os elementos químicos. Mas aqui, para ela ficar mais atraente, não tem elementos, tem as próprias coisas. Então se a gente apertar aqui, por exemplo, a banana, a gente fica sabendo que o principal componente dela é o potássio. Vamos procurar aqui o ovo. O principal componente é o enxofre. Esse outro jogo é para adivinhar do que o mundo é feito. Eu coloquei nitrogênio, cloro e selênio. Você fez a base de um condicionador. Você passa no cabelo? Sim, carbono, oxigênio e hidrogênio. Que formam? Comestível. Que serve para? Botado no carro. E não dá para ir embora sem tirar foto com os cientistas que provaram, ao longo dos séculos, que química é para todo mundo. Às vezes a gente acha que o mundo da ciência está super separado da vida, né? E acho que esses espaços possibilitam a gente compreender que a ciência, na verdade, descobre coisas que estão no nosso cotidiano. E aí E aí E aí